Vara inteiriça... Vocês devem estar estranhando, né? É, vara inteiriça no AliExpress... É, galera, essa aqui não é do AliExpress, mas é chinesa, tá? Fica aí no vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês. Salve, salve, rapaziada! Luigi aqui na área, mais um vídeo pro canal. E, galera, é isso mesmo! Uma varinha aqui que eu trouxe hoje que não é do AliExpress, tá? Quem tá lá nos nossos grupos do WhatsApp há um tempo já sabe que, de vez em quando, a gente posta alguns produtos lá, produtos nacionais, nacionalizados, que são de marcas nacionais que fabricam fora. Por isso que eu falei que o produto é da China, né? É fabricado na China, mas a marca é aqui do Brasil. Esse produto aqui a gente comprou lá no Mercado Livre. De vez em quando a gente posta algumas ofertas bem legais do Mercado Livre. É minoria ainda, tá? A maioria das nossas promoções são da China, são do AliExpress. Mas, de vez em quando, tem algumas coisas, alguns achados bem legais do Mercado Livre. E a gente faz questão de estar postando lá no nosso grupo do WhatsApp. Antes de eu estar abrindo e mostrando essa varinha aqui pra vocês, gostaria de estar te convidando a estar participando do nosso grupo do WhatsApp. A gente já é mais de 10 mil pescadores. Caso você ainda não esteja lá, você entra pelo link aí da descrição. Você é nosso convidado. Lá você compra tudo que você precisar pra sua pescaria no melhor preço possível. Galera, essa aqui pra mim foi um achado. E é uma das varinhas pra mim hoje aqui do Mercado Interno que tem um dos melhores custo-benefícios, hein? Vou começar aqui mostrando pra vocês. Eu comprei no Mercado Livre. Essa vara chama Maruri Giotto. Quero dar, inclusive, parabéns a Maruri, tá? Porque eu sei o que é o custo Brasil de você estar trazendo um produto, colocando ele aqui dentro, estar mantendo toda uma empresa, funcionário, logística, tudo, e conseguir entregar pro consumidor final uma varinha dessa aqui, que custando R$117,30 com frete grátis, é, ó, parabéns Maruri. É, vamos abrir, galera, ó, vem nesse tubo rígido de PVC. É, o vendedor, né, que eu postei no dia lá do Mercado Livre envia assim. Não quer dizer que todas as Maruri de outro que você comprar vai vir assim, tá? É, vem aqui, ó, varinha inteiriça, tá? Chegou muito rápido na minha casa. Entrega do Mercado Livre, geralmente aqui em casa, é 3, 4 dias, já tá entregando. É, foi frete grátis aqui pra minha cidade. Eu sei que, dependendo do estado da cidade, não é frete grátis, mas aqui pra minha cidade foi, e eu sei que foi pra muita gente também, porque no mesmo dia que eu comprei, é, tava saindo um preço muito bom, vendeu várias, eu acho que até esgotou lá na loja. Tava saindo, galera, R$117,30, já com frete grátis. Eu vou deixar aqui do lado, ó, a postagem que eu fiz lá no nosso grupo do WhatsApp, e vou decidir, eu deixo também o preço da minha compra aqui, o resumo da minha compra. Vocês vão ver que eu comprei esse produto, isso aqui não é patrocinado, tá? É, vamos abrir, ó, vem nessa capa, né? É, padrão, né, das capas de vara aqui do Brasil, a maioria vem assim. É, vem aqui, ó, o nome, né, Giotto, e o código do produto aqui. Vamos tirar ela aqui, ó. Eu já dei uma olhada e fiquei bem surpreso com esse equipamento aqui, galera. É, eu achei, assim, muito bacana a varinha pelo preço que custa, e sabendo disso que eu falei pra vocês, que o custo Brasil não é fácil, tem imposto pra todo lado, então fazer isso aqui chegar no consumidor final por esse preço, é, a Maruri merece esse elogio que eu fiz aí, tá? É, seguinte, galera, vamos lá, vamos começar a ver aqui, ó, o material é uma varinha inteiriça, tá? É, ela tem essa cor aqui, ó, meia grafite, meia preta, tá? É, acabamento aqui embaixo, ó, é, bootkeep, é, EVA aqui, ó, no cabo de baixo, nesse de cima, o acabamento é em cortiça, não quer dizer que isso tudo aqui seja em cortiça, tá? Pode ser que só a cobertura seja aqui um, 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 algo que emite a cortiça. É, o Hill City é desse modelo ACS, tá? Eu confesso que é um dos modelos que eu mais gosto, eu acho ele mais ergonômico pra, pra encaixar a mão, tá? Uma pescaria rápida, você pode usar o esqueleto, você pode usar qualquer um que você não vai notar muita diferença, mas quando você fica 4, 5 dias pescando, batendo isca, esse Hill City aqui te ajuda, tá? Ele encaixa melhor aqui na sua mão, evita de você tá machucando e tudo mais. É, acabamento aqui de cima, ó, em alumínio, é, vou falar um pouquinho das especificações desse modelo em específico, tá? Tem ela em várias libragens, Essa aqui é uma 7,14 libras, é, tamanho, é, 5 pés e 8 polegadas, que vai dar aí 1,73, mais ou menos, tá? É, casting de arremesso dela de 5 a 14 gramas, é, power, segundo a Maruri, é, É, e a ação M, que significa ação média, tá? É, vamos tá dando uma olhada aqui nessa ação, ó, ó, E ela pra mim realmente aparenta ser uma média, quase virando pra uma média rápida, tá? Mas ela é uma média bem legal, tá? Pra você trabalhar um gig, trabalhar uma isca de meia água, Eu acho bem legal, é, se imprime um trabalho mais natural ali na isca. É, peso dela, a Maruri não informa, Mas eu vou pesar aqui com vocês, Pera aí que eu vou pegar a balança. Rapaziada, aqui então, o peso dela, Com a etiqueta, que eu ainda não tirei, Tá dando 111 gramas, tá? É um peso tranquilo, excelente peso, Ainda mais visto que o Hill City dela, Esse modelo ACS. Quando você tem o Hill City modelo esqueleton, Você libera muito peso daqui, tá? Esse modelo ACS, geralmente, ele tem um pouquinho mais de peso, Mas não é nada que vai te incomodar, tá? 111 gramas, tá muito bacana. É, passadores, não são passadores de marca nenhuma, Não tem nada escrito aqui, Mas me aparentam aqui, ó, ser passadores de boa qualidade, Passadores de alumínio, Com interior aqui, ó, em cerâmica, né? Os anéis internos em cerâmica. Os dois primeiros passadores aqui, Tem pata dupla, tá? Depois já muda, passadores pra pata única. O último aqui, a ponteira é anti-enrosco. Deixa eu contar aqui o número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passadores, Mais a ponteira. É, varinha com cabo bem curtinho, tá? Uma varinha bem pinchadeira aqui, Ó, vai dar aqui uns 20, 21, 22 centímetros. Essa medida aqui, ó, De baixo até em cima, Eu cheguei a medir ali, Acho que deu 21, 22 centímetros. Então, pra pincho, É uma varinha bem gostosa aqui, De você trabalhar, tá? Ela tem o cabo aqui aproximado, De uma resolute, tá? Achei muito legal. Vamos tá dando uma olhada aqui, Na ação dela, tá? É, vou tentar aqui, ó, Deixa eu arrastar minhas tralhas aqui, Pra eu tentar mostrar pra vocês, ó, 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 Olha aqui, ó, Ela enverga aqui, Segurando no rio Cid, Fazendo uma força moderada, ó, Ela vai envergar ali, ó, Até o quarto passador, tá? Ó, Essa aqui, ó, É o trabalho dela de ponta, ó, Ó, Vocês podem ver que ele tem uma vibração, Né? Não é aquela ponta muito rápida, Então, parece que condiz aqui, Com o que a Maruri informou, né? Nessa libragem, Que é a 714 libras, Ela é moderada, Nas outras vai variar, tá, galera? Eu vou deixar pra vocês, Uma tabela que eu peguei, Lá no site da Maruri, Onde mostra todos os tamanhos que tem, É, e todas as libragens que tem, Vou colocar aqui do lado, Pra vocês darem uma olhada, É, Essa aqui, em específico, Lá na tabela, Tá errada, tá? Eles estão passando ela lá, Como uma 12 libras, Eles erraram na hora de, De colocar os dados dela, E aqui, no blank, Tem as informações corretas, É essas que eu passei pra vocês, Agora há pouco, Mas na tabela, Especificamente, É essa de 14 libras, De 5,8, Tá errado, Tá lá, Tá com as informações, De 12 libras, Carbono dela, Galera, Segundo a Maruri, É o IM6, Tá, É o carbono aí, Né, De entrada, É, Uma vara nesse preço, Aqui no Brasil, Não teria como ser diferente, Tá, É, É isso, Mais uma opção, Opção aí pra você, Eu achei uma varinha muito legal, Pra quem quer pescar aí, Traíra, Em lugar mais limpo, Tá, Que não exige, Você rebocar demais, Você consegue pescar, É, Tucunaré no geral, Tá, Amarelo, Até o azul, Dá pra você, Dá pra você brincar, Num lugar que não tem estrutura demais, É, Roubalo, É, Enfim, Variedade de peixes esportivos aí, Que a gente tem, Beleza? É, Vou deixar o link, De algumas que eu achar, Aqui na descrição, Lá do Mercado Livre, Mas, É muito complicado isso aí, Tá, Porque no Mercado Livre, Esses preços flutuam todo dia, Os vendedores flutuam todo dia, O ideal é que você entre lá, No nosso grupo do WhatsApp, Porque lá a gente vai achar, A melhor situação de compra, Pra você, Beleza? Tamo junto, Mais um vídeo aí pro canal, Se você gostou desses vídeos, Com produtos aqui, Nacionais, Deixa um feedback, Comenta aí pra gente, Pra que a gente possa estar trazendo mais produtos assim também, Dando uma mesclada, Lá com os produtos do Ali, Beleza? Valeu, Tamo junto, Fui!